Ghetto Ace Salute Ghetto Ace Ei, bem-vindos a essa fase da minha vida Contraditório, eu vivo bem, mas sou suicida Eu prefiro respeito do que comida Porque não dá para ter experiências sem feridas Mas não sou eu, quantos rappers não sei Não sou da era do tubaco, eu sou do tempo doente Sou do tempo da verdade, da sinceridade Irmão, eu vejo as vossas fotos, dois do tempo da vaidade Eu ouço as vossas músicas, enterro todos juntos Não há muito assunto, eu vejo os vídeos, não sou muito O game forja números e eu nem sou matemático Arranca, para, sem mudanças, tipo um carro automático Eu juro que me doi o que vocês fazem com rap 500% daquilo que vocês fazem é web Meu mambo é cru, nega you know Não sabe se és sushi, eu sou cozinheiro Não fala mais do nosso som Porque aí vais-me obrigar a abrir a boca mãe e te dizer Que eu sei Onde roubaste o flor para a tua música ou se puder bater Mas eu tomo a caca para ti, mas isso tu já devias saber Devias saber, isso já devias saber No rap eu sou presidente, you know, I don't give a fuck Vou construir um muro, para vocês não entrarem tipo Trump Nigga, what's up? Se for confronto, diz agora Tua clique é Amador e eu os trago da Angola para a Madora Sintra E se estivés em Moçambique ou na Guiné, irmão Eu te encontro na lusofonia, eu sou Diogo Cão Vocês têm sonhos cor-de-rosa, sou novelas, mano Eu vejo o mundo a preto e branco, sou tipo um piano A trabalhar para ter uma casa na ilha, é tipo um cavordiano Eu sou caro e faço massa, tipo um italiano Mas se for bife, abro barrigas, eu sou cesariano Se a palavra não existia, well, agora existe Não estou no festival, a concorrência fica triste Quer ser primeiro? Eu quero ser verdadeiro Estou com corações e cabeças, não falo de um jota Quem é barbente? Porquê? Aí vais-me obrigar, abrir a boca, mãe, e te dizer Que eu sei Onde roubaste o flor para a tua música, ou se puder bater Mas eu dou uma caca para ti, mas isso tu já devias saber Já devias saber Isso já devias saber Porquê? Aí vais-me obrigar, abrir a boca, mãe, e te dizer Onde roubaste o flor para a tua música, ou se puder bater Mas eu dou uma caca para ti, mas isso tu já devias saber Eu dou uma caca para ti, mas isso tu já devias saber Já devias saber Eu dou uma caca para ti, mas isso tu já devias saber